Como se vestir numa entrevista de emprego? Primeiro lugar, pra quem você vai trabalhar? Qual o perfil da marca? É uma marca mais clássica? É uma marca mais ousada? É uma marca jovem? Você tem que entender pra quem você tá indo trabalhar. É uma marca de moda? Cuidado, que eu já tive gente vindo fazer entrevista comigo de oncinha, calça desrasgada e sapato alto vermelho porque achou que era assim que se vestia pra moda. Hello! Não é. Não é porque você trabalha no mercado criativo que você pode tudo. Não pode. Então você tem que entender direitinho pra quem você tá indo trabalhar. Quais são os atributos da marca? É uma marca mais clássica? E aí se vestir de acordo. Vai ser a primeira vez que as pessoas vão te ver. É a primeira impressão. Ela tem que ser assertiva. Então, não exagere. Não ouse demais nunca. Mesmo que seja uma entrevista pra uma empresa de moda você não precisa se papagaia inteira. Você tem que usar peças bacanas, que combinem com você, mas que não falem mais alto que você. É a hora de você mostrar o seu conhecimento. É a hora de você mostrar a sua expertise. Todo o seu know-how. Você não pode chamar mais atenção visualmente do que intelectualmente. Seja o cargo que for. Por quê? A pessoa não contrata o estilista pela roupa que ela usa. Pela roupa que ele faz. Foca no seu portfólio, que tem que ser o melhor possível. Chega com a sua pasta de apresentação de trabalho. Chega com o pendrive da sua apresentação. Com tudo que você precisa. Bem tratada. Sempre unhas bem feitas. Cabelo bem penteado. Pouca maquiagem. Mais uma maquiagem que te favoreça. Não precisa salto alto demais. Também não vai de havaiana. Vai equilibrada. Com cuidado. Porque você quer muito essa vaga. E é importante para você. Outro dia eu ouvi uma coisa engraçada. Ah, ninguém contrata outra pessoa pela roupa. Não contrata mesmo. Mas deixa de contratar. Uma pessoa que não combina com a sua marca. Ou que passa uma mensagem diferente do que você quer passar na sua empresa. Você deixa de contratar. Então fica atento. Porque assim como o que você vai falar. Como você se comporta. O que você está usando. Influencia muito no momento da sua contratação. E eu ontem comentando que ia fazer esse vídeo. A Fabi trouxe uma história de uma amiga dela. Que comprou uma roupa inteira numa marca. Para ser entrevistada pela própria marca. Porque ela queria estar exatamente de uma forma que a marca gosta. Não tinha nada a ver com ela. Ela não foi contratada. E depois foi correndo trocar roupa. Gente, as pessoas percebem isso. Se a marca não tem nada a ver com você. Em primeiro lugar você não deveria estar indo fazer entrevista. Mas se ela tem a ver com você. Mas o estilo da marca não combina com o que você está usando. Vai com o que combina com você. Vai mais neutra. Que não combine tanto com a marca. Nem tanto com o seu estilo despojado. Porque eu já tive excelentes estilistas trabalhando para uma marca super extravagante. Fazendo produto básico na marca super extravagante. E elas eram mais básicas. Você não é obrigado a estar vestido inteiro com a roupa da marca. Muitas vezes a marca inclusive faz uma moda à noite. Não é uma roupa adequada para você ir fazer uma entrevista. O que você precisa é estar com uma roupa que combine com você. E com o conceito do trabalho que você está indo fazer lá. Se você está concorrendo a um estágio. Não vai overdress it. Porque você não pode estar mais arrumada que a sua chefe. Então você tem que ir legal com a atitude. Mas sem ser demais. Se você está indo para um cargo de gestão. De diretoria. Pensa na possibilidade de colocar um blazer. É legal. De colocar uma alfaiataria. Uma roupa um pouco mais importante. Porque você precisa também passar segurança. Confiança. E são peças que passam isso. Não vai toda de linho. Porque você vai chegar toda amassada. Com aquela cara de quem acabou de acordar. Não é bacana. Camiseta. Você às vezes pode ir com uma camiseta. Uma calça preta. Básica. E um sapato de cor. Com uma carteira bonita. Ou então com uma bolsa. Você está super correto. Você não precisa investir muito. Você não precisa comprar uma roupa nova. Para uma entrevista. É legal você usar uma peça. Com a qual você já está confortável. Que você já sabe que te favorece. Usa aquela roupa da sorte. Sabe? Enfim. Acho que com essas diretrizes. Você tem tudo para chegar segura. E confiante. E conquistar o seu emprego. Se você gostou. Clica no sininho. Para ter a notificação dos próximos vídeos. Se inscreve no canal. E deixa aqui sua opinião. Você já teve alguma dúvida. Do que usar em uma entrevista de trabalho. Ou você já ganhou um emprego. Porque você sabe que você estava com o look certo. Conta para mim. E a notificação dos próximos vídeos. E a notificação dos próximos vídeos. E a não. E a notificação dos próximos vídeos. E a notificação dos próximos vídeos.